Durante a vida toda, né, e se aposentou na Caixa e fez carreira na Caixa, pra quem diz que, ah, meu Deus, mas eu não vou ser servidor público, vou ser seletista e tal, cara, se você quiser se aposentar na Caixa Econômica Federal, você vai se aposentar na Caixa Econômica Federal, eles não vão te colocar pra fora, a menos que você faça alguma coisa muito errada, roube alguma coisa, faça algum cambalacho lá dentro, é muito raro, assim, eu conheço pouquíssimos casos de pessoas que foram mandadas embora da Caixa, isso, né, convivendo com meu pai que trabalhou a vida toda lá, a esposa do Hugo também trabalha na Caixa há mais de 15 anos, então, assim, se você fizer as coisas certinho, não tem por que você ser demitido da Caixa, você não vai ser demitido, inclusive, é tão complicado, a justiça do trabalho é tão mais seletiva em termos de demissões, mesmo pra um cargo que seja seletista, mas que faz concurso público, que eles lançam PDV, eles não simplesmente demitem as pessoas que estão mais velhas e tudo mais, por que que eles lançam plano de demissão voluntária e dão dinheiro pra pessoa sair? Porque não é simples demitir uma pessoa da Caixa, vai pra justiça, justiça do trabalho e pelo fato da pessoa ter entrado por concurso, a justiça do trabalho geralmente reintegra a pessoa e tal, então, assim, se você não fizer muita, muita merda, você não vai ser demitido da Caixa e você vai conseguir fazer sua carreira toda lá, além do que você tem possibilidade de funções dentro da Caixa, possibilidade de crescimento, é um salário inicial que é relativamente bom, assim, dependendo do seu, né, do seu, do quanto você gasta de vida e tudo mais, mas que aumenta muito em termos de função depois lá dentro, então, assim, tem funções que pagam mais do que o salário, você vai ganhar aí 8 mil, 10 mil só de função, se você vira aí um gerente, e você vai conseguir certamente fazer sua vida lá, se for do seu interesse, então, assim, é isso, é um baita de um edital, um baita de um concurso e, sim, respondendo a galera aqui do chat, a galera tá perguntando se dá pra começar agora, sim, dá pra começar agora, a gente não tem data ainda pra o lançamento desse edital, mas certamente, como eu falei, deve ter aí 500 mil inscritos, 600 mil inscritos, muita gente e que, certamente, vai dar uma concorrência bem qualificada, então, se eu fosse você, começaria o quanto antes, inclusive, como a gente foi um dos primeiros a falar sobre esse concurso e um dos primeiros a relatar de que essa prova poderia sair, a gente é um dos primeiros também que já tem material completo pra Caixa Econômica Federal, a gente tem o nosso 1, 2, 3, passei, o nosso cronograma focado na Caixa Econômica Federal, se você quiser estudar pra Caixa Econômica Federal, se prepara, porque vai ser um concurso que deve vir com muitos concorrentes, eu, inclusive, vou deixar o link aqui pra vocês do cronograma da Caixa Econômica Federal, do nosso 1, 2, 3, passei, ah, vou até mostrar aqui pra vocês, deixa eu abrir aqui, 1, 2, 3, passei pra Caixa Econômica, deixa eu mostrar aqui por dentro, eu raramente eu mostro... Você acabou de assistir um dos cortes das nossas lives aqui da 1, 2, 3, passei, e se você curtiu esse vídeo, tem muito mais aqui no canal, então, se inscreve pra não perder nenhum conteúdo, inclusive, também, aqui nesse canal, nos links da descrição, a gente tem cronogramas completos pra maioria dos concursos que estão acontecendo ou vão acontecer, Então, confere aqui pra ver se o seu concurso não tá nessa lista, ele provavelmente tá E além dos nossos cronogramas, a gente tem um curso completo, que é o método passe, do zero ao avançado, sobre como estudar pra concurso, passo a passo Você vai ter a metodologia completa que me fez ser aprovada aos 22 anos, em 15º lugar no TRT da 23ª região, vou pegar pela sua mão e vou te ensinar a passar em concurso Então, clica aqui embaixo pra conferir e tamo junto, até o próximo vídeo